Vamos agora para o nosso quadro Entrevista. Hoje está sexta-feira com cara de sexta-feira. Meu querido pintor, nunca mais veio me ver, não foi? Veio fazer uma visita, né? Você só vinha na época que era de manhã, né? Olha só vem quando quer algo, gosta assim. Dava autógrafo, não era? Famoso. Famosíssimo. Um abraço, meu querido. Estou aqui ao lado dessa belíssima Milena Chagas. Ela que vai estar, volta aí, né? Junto com a gente. Ela que está junto com a gente aqui para poder contar da expectativa, né? De um super evento que ela vai participar, representando o nosso estado. O coordenador Luiz Mendonça pode falar melhor dos preparativos. Bem-vindos. Boa tarde, Jaqueline. Então, o Miss Brasil Globo está na sua 25ª edição. Esse ano eles estão comemorando Bodas de Prata. Sim. Há 12 anos, Sergipe manda representantes. Nossos representantes sempre chegando próximo ao título. Cinco finalistas, terceiro lugar, segundo lugar. Mais breve a gente faz uma Miss Brasil. E esse ano, na comemoração dos 25 anos, nós estamos levando Milena, né? Que tem todo um histórico de família, de beleza. Tem a mãe, a Luísa Chagas, que deteve todos os títulos de beleza nos anos 90. E também teve por parte de pai e sua tia, que foi Miss Sergipe, a Bela Patrícia Leuze. E aí estão nos preparativos, ela malhando, fala fluentemente inglês, está dentro do padrão de beleza na altura, nas medidas. E aí, linda, hein, Erick? Maravilhosa. Tenho certeza que o concurso vai ser um sucesso. Também acredito. E vai ser realmente a vez de Sergipe trazer o título pra gente. Agora, Jaque, você tem um recadinho pra gente, né? Estou, estamos de expectativa. Quero te ouvir já, já. Vou dar um recadinho, pedir licença aqui, gente, porque agora vou falar com você de casa. Ó, fala aí da sua expectativa. Está preparada? Ah, eu acredito que sim. Estou me preparando bastante, tanto fisicamente como psicologicamente, né? Porque é um concurso muito exigido. E estou treinando cada dia mais com o TEL, personal, na Academia Esporte Connection. E está se preparando pra aí. Qual é o dia do concurso? É novembro, tudo fechado para dia, 15 de novembro. A gente vai ficar na torcida por vocês. Nós estamos com um tempo curto, vamos ter que encerrar o programa. Mas sucesso, obrigada. Obrigada. Por ter vindo. Sucesso, Luiz. Fábio, reforça o convite e canta pra gente. Vamos lá, rapaziada. Hoje, a partir das 20 horas, no Café da Gente, Fábio Lima canta Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso. Salve a música popular brasileira. É eles que nós, em Manajão. Tchau, gente. Beijos carinhosos. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho.